Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Selba, que eu vim lá de Porto Alegre para conversar um pouquinho sobre Guerra dos Tronos com vocês, mas eu não vou ficar falando de Guerra dos Tronos, né? Eu vou falar sobre um pouquinho mais além de Guerra dos Tronos, além do que a gente está acostumado a assistir ou a ler nos livros, né? Bom, essa já... Eu já fiz várias Campus Party como campuseiro e como palestrante, mas eu nunca tinha feito uma Campus Party em Brasília e eu queria muito, eu queria muito estar em Brasília, nunca tinha vindo a Brasília. Cheguei e achei tudo lindo por enquanto. E eu queria muito fazer uma Campus Party num estádio. Então, eu estou hoje realizando duas coisas que eu queria muito, estar em Brasília e fazer uma Campus Party num estádio. Então, muito obrigado por todo mundo que veio aqui me assistir. Vou fazer o melhor para que seja o melhor possível para vocês, tá? Vamos lá. Então, me apresentar. Eu me chamo Rodrigo Selba, que eu sou um super fã de Guerra dos Tronos e eu não sei se vocês se lembram quando vocês tiveram contato com Guerra dos Tronos pela primeira vez. Vocês lembram? Eu lembro. Um colega meu chegou, lembra? Legal. Chegou para mim e disse, cara, você já leu Guerra dos Tronos? Eu disse, não. Então, o meu primeiro contato com Guerra dos Tronos foi com o livro. Foi bem antes da série. Aí eu li o primeiro e disse, nossa, isso é incrível, sensacional. E fiquei apaixonado, né? Bom, para quem não leu o livro ou não assistiu a série, eu vou usar o termômetro de spoiler da Netflix, tá? Que mais ou menos me libera da obrigação de não dar spoiler. onde esse termômetro diz que se passou seis meses, já devia ter visto. Então, a série já passou de seis meses e o livro está lá embaixo. O livro está muito lá embaixo, não é só um ano, são muitos. Mas, se você não assistiu Guerra dos Tronos, não tem problema, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tá? Vamos lá. Antes de eu entrar na palestra, eu queria dizer que eu trouxe esses itens para sortear para vocês. Além da edição nova lá, do Guerra dos Tronos, tem essa edição. Não são só esses que estão aqui, tem mais lá na minha barraca, não. Vou dizer onde é. Que é a edição ilustrada, a capa dura, ela é linda. Quando eu recebi as edições para trazer para a Campus Paria, eu disse assim, ó, caramba, será que é muito errado se eu ficar com uma? Aí eu acabei trazendo tudo mesmo. Vamos entregar aí, porque é super divertido trazer, né? Como é que faz para ganhar o livro do Guerra dos Tronos? Todas as minhas palestras são assim, tá? O que que faz? Todo mundo está com o seu smartphone. Você vai pegar o smartphone, você vai bater uma foto de alguma coisa que acontecer aqui, vai escrever alguma coisa que eu falei, vai tirar uma foto minha, escolhe um momento da palestra que gostar. Aí, posta lá no Instagram ou no Twitter, que é só aí que eu vou conseguir monitorar. Marca lá. Arroba seu bac, eu, para eu poder monitorar. A editora Leia, que me mandou os livros, e marca a hashtag da Campus Paria, CPBS2. Aí, como é que faz? Eu vou olhar tudo até amanhã, tem até amanhã para postar essa foto, tá? Eu vou olhar tudo e vou chamar as que eu gostar mais. Que, pô, que legal que essa pessoa escreveu isso, que bonito que ficou essa declaração da pessoa. Aí, eu chamo todos na mesma hora, eu aviso todo mundo na mesma hora. Estou na mesa tal, você ganhou. Chega aí. Vamos supor que o... Diogo. Que o Diogo ganhou e o Diogo quer a capa dura. Meu, chega enquanto tem a capa dura. Tá? Eu cheguei. Qual que tem? Tem capa dura? Tem. Toma. É seu. Beleza? Se chegar atrasado, aí... Não tem. Aí, espera. Eu vou chamar. Amanhã, eu chamo todo mundo. Tá? Ao mesmo tempo. Quando eu falo em Guerra dos Tronos, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Eu fiz essa pergunta para muitas pessoas. Mas está quase lá. Vamos lá. Sangue e mortes, sexo e traição. Aí, eu fiz essa pesquisa e fiquei com esse negócio na cabeça e lembrei que em 2014, saiu essa notinha na época e eu fotografei, coloquei no meu Twitter, 2014 e o Instagram não era tão forte quanto é hoje. E aí, o que é importante é aquilo lá embaixo, ó. Cada episódio mostra uma média de 14 mortes e 3 pares de seios. Isso confirma a percepção das pessoas que Guerra dos Tronos é sexo e sangue. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que tem um pouquinho, e na verdade tem muito além disso, que a gente acha que tem. Bom, todo mundo conhece? Cortella, né? O que o Cortella nos fala? Eu peguei uma citação dele, onde ele diz que não importa onde você esteja, você sempre pode tirar alguma coisa de boa e positiva daquele momento. E o outro cara, que para mim é o bom velhinho, né? O Stan Lee, ele diz que não importa. Sempre que você estiver vendo um filme, uma série, não fique prestando atenção apenas na história, veja tudo o que está acontecendo, tudo o que é contar uma história, não só o diálogo que está ali. Então, no caminho para nós chegarmos ao Trono de Ferro, nós vamos fazer o que eu chamo de Vivendo em Westeros. Então, eu vou pegar alguns temas, que são temas bem de empreendedorismo, e vou levar para aquele mundo. E a primeira pessoa que eu vou chamar para me ajudar a tratar de planejamento estratégico e fazer um checklist de planejamento estratégico é a Princesa Marjorie, Marjorie Tarell, né? Nossa querida Princesa Marjorie. Quando você faz um planejamento estratégico, a primeira coisa que tem que ser feita, defina as suas metas. Marjorie Tarell tinha um objetivo que era... Ok? Bom, meta definida. Vamos seguir. Depois disso, entendimento do mercado. Quando você faz, quando você tem um plano, você tem um objetivo, você tem que entender se o mercado, ele está condizente com o seu plano. Como é que era o mercado em Westeros naquele momento? O Joffrey tinha assumido o trono, ele era solteiro, então tinha uma vaga para a rainha. Aí, meta combinou com o entendimento do mercado. Estratégia, como eu vou chegar lá? Bom, fazer uma aliança entre a família Tarell e a família Lannister. Essa foi a estratégia dela. Que valores eu posso agregar a esse negócio? Bom, exército e dinheiro. Os Lannisters estavam no poder, mas estavam sem dinheiro e sem exército. E a família Tarell tinha os dois de sobra. E se eu tiver algum problema, um imprevisto que eu tenha que enfrentar, eu vou ter? Não tem, nos negócios a gente sempre tem problemas e imprevistos, né? Vamos lá. Qual foi o imprevisto? A morte do Joffrey, né? O Joffrey morreu. E agora? Vamos reorganizar e refazer o plano de ação. Bom, quem negociar o acordo entre as famílias e a Marjorie, que era a noiva do Joffrey, virou a noiva do Tomen. E aqui a gente tem seis passos muito simples, uma forma de a gente fazer um bom planejamento estratégico. Faça um planejamento estratégico para as coisas que vocês querem fazer, tá? E aí, depois de feito o planejamento estratégico, a gente pode fazer ainda uma análise SWOT da história toda. Onde, aqui, eu analiso o ambiente interno, as forças e as fraquezas, e do lado de lá, oportunidades e ameaças. Também é conhecido como análise FOFA no Brasil, tá? Forças, família poderosa, exército, muito dinheiro tinham os Tyrell. As oportunidades, o Joffrey assumiu o trono, ele era solteiro e os Lannisters precisavam de dinheiro e armas. Fraquezas, poucos aliados no conselho, eles estavam meio sozinhos na história toda. E o Sor Loras, ele tinha apoiado o Renly Baratheon para o trono. Então, isso foi uma grande fraqueza. E as ameaças, traição dos Lannisters, dinheiro não ser mais um problema e a contratação de mercenários. No final das contas, a princesa Marjorie virou rainha, casando com o Tommen, mas... Rodrigo, legal, planejamento estratégico e tal, mas eu estou tentando começar um negócio. Eu posso usar o planejamento estratégico? Vou dar uma ferramenta um pouquinho melhor para vocês, tá? Que chama, se chegar lá, modelo de negócio Canvas, tá? Então, para me ajudar a preencher o modelo de negócio Canvas, eu vou chamar a maior empresa de Westeros. Eles não são uma empresa, tá? Mas eu fiz como se eles fossem. Que é a equipe de segurança da Patrulha da Noite. Bom, essa aqui é a planilha do modelo Canvas. Bom, apesar de elas terem sido criadas por um ocidental, ela não é preenchida ocidentalmente, da esquerda para a direita. Ela tem uma outra forma de ser preenchida e nós vamos preencher ela rapidamente, como se a Patrulha da Noite fosse uma empresa de segurança, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu sempre preencho, segmento dos clientes lá na direita. Olha, para quem criamos valor, todo o povo de Westeros. E quais são os clientes mais importantes? As famílias nobres, né? Não são os agricultores lá da terra. Bom, aí a gente vai preenchendo. Proposta de valor. Qual é a proposta de valor da minha empresa? O que a gente quer com isso? A gente quer segurança contra os caminhantes brancos e o povo livre também. A defesa de Westeros na muralha. E aqui, qual a necessidade do cliente? Sempre pensa na necessidade do cliente, que é bem simples, né? É só ficar vivo. Sempre a gente vai preenchendo. Então, os canais. Que canais que eu vou usar? Bom, cada autor que vocês forem procurar sobre Canvas, ele vai dar aquele checklist ali de perguntinhas para responder, tá? Em canais, você pode pensar em canal de distribuição ou canal de comunicação. Eu assumi, como a equipe de segurança da Patrulha da Noite não distribui nada, eu assumi o viés de comunicação. Então, os canais são via corvos. Volta lá. Qual é o relacionamento da Patrulha da Noite com os clientes? Que relação os clientes esperam? Nenhum. Eles não querem relacionamento com aquelas pessoas que estão lá. E qual o custo dessa relação? O isolamento dos patrulheiros. Fontes de renda. De onde vem o dinheiro para manter o negócio? O valor? Eles não estão dispostos a pagar para manter. Muita gente acha até que é um desperdício manter a Patrulha da Noite lá. Mas eles pagam por doações das famílias ricas. Recursos para manter o negócio? Para a proposta de valor é armamentos para os canais corvos e alimento. E para as fontes de renda, a boa vontade das famílias. Atividades-chave. Bom, para a proposta de valor é treinamento. Preciso treinar os meus soldados. Para os canais de comunicação, treinamento dos corvos. Não adianta botar um papelzinho no bico do corvo, que ele vai só voar para lugar nenhum. Vai se desfazer desse papel e não vai chegar em lugar nenhum. E as fontes de renda? É o envio dos corvos. Treinados com os pedidos de doações. Parcerias-chave. Quem são os principais parceiros da Patrulha da Noite? As famílias ricas. E que recursos adquirimos com os parceiros? Pessoas, porque não dá para esquecer que a Patrulha da Noite é feita de ladrões. E pessoas que não são mais bem-vindas naquele mundo social de Westeros. Então, as pessoas e o dinheiro. E, por último, qual é a estrutura de custos disso? Alimentação e armamentos. E a atividade mais cara é incursões contra o povo livre. Bom, de uma forma bem simples, eu transformei a Patrulha da Noite em uma empresa. Se você está aqui, empreendedor, e quer montar uma empresa, vai ser muito mais fácil preencher essa planilha do que ter foi preencher com a Patrulha da Noite. Então, primeiro a gente preenche aquele grupo. Ele se liga. O 2 com o 1, passando pelo 4. O 2 com o 1, passando pelo 3. O 8 está relacionado ao 7. Tudo está relacionado na planilha de negócio Canvas. Quando for fazer o projeto do negócio de vocês, façam com que todos os campos conversem entre si. Rodrigo, amei o modelo de negócio Canvas, mas eu queria usar para mim. Eu sou o meu modelo de negócio. Eu não vou entrar, não vai dar para entrar nesse modelo, tá? Mas procurem. Business Model U. É a mesma planilha com perguntas direcionadas a vocês. Se não é um negócio, uma empresa, se a empresa sou eu, usa Business Model U. Bom, se o negócio sou eu, eu tenho que fazer networking. Não tenho escolha. Ninguém vai conseguir sozinho. Aí eu vou perguntar. Não precisa responder. Pensa aí na sua cabeça, aqui nessa Campus Party, em algum momento, quem fez networking? Ok? A resposta de todo mundo tem que ser sim. Eu conheço um cara ali, eu conheci ele aqui na Campus Party, eu sei que aquele cara fez networking comigo. Aquele cara, eu sei que ele pode responder sim. Espero que todo mundo também consiga responder sim. Mas, vamos levar o networking lá para Westeros. Eu vou chamar aqui um dos personagens mais queridos de Guerra dos Tronos, da maioria das pessoas, que é o Tyrion. E o Tyrion nos diz o seguinte. Tento conhecer tantas pessoas quanto posso, porque eu nunca sei de qual delas eu vou precisar. Tyrion, para mim, ele é o rei do networking, tá? Bom, o networking funciona da seguinte forma. Eu, Rodrigo, vou conhecer uma pessoa. Antes eu era só uma pessoa sozinha. Quando eu comecei a conhecer pessoas e a gente se propõe a fazer networking, a gente simplesmente cria uma rede. Mas a rede precisa ser viva, ela precisa se ajudar. Ok? Quando sou só eu? Ok. E a gente tem contato com pessoas completamente diferentes que a gente nem imagina. A primeira coisa que eu fiz antes da palestra começar foi passar e entregar o meu cartãozinho um por um. Eu estou tentando fazer networking com vocês. Eu quero que vocês se comuniquem comigo ou depois da palestra ou depois da campus. Isso é importante para mim e também é importante para vocês. Vai ser divertido a gente conversar, trocar uma ideia. Vou dar um exemplo bem prático. Rodrigo Seubach, aquele rapaz lá, conhece fora da Campus Party Joshua Critz. Ele é meu amigo, ele mora no Rio de Janeiro. Ele gosta de board games. Ele é um empreendedor de board games. Rodrigo vem para a Campus Party e conhece Ricardo. Ricardo sentou na mesa que eu estava sentado. Sentou do meu lado e a gente começou a conversar. E ele me falou o quê? Rodrigo, eu moro no Rio e eu quero abrir um negócio de board games. Cara, juntei os dois. Os caras estão abrindo um negócio junto. Eu não vou ganhar nada com isso. Mas eu juntei esses caras. Umas dicas para que a gente consiga melhorar o nosso networking. O primeiro deles, vocês têm que entender que networking é importante. Não adianta só eu ser bom, muito bom numa coisa. Eu vou precisar de alguém ou uma ajuda ou um conselho em alguma hora. Supere a timidez. Não adianta. Rodrigo, eu sou um nerd super tímido. Eu não consigo. Cara, então a primeira coisa, a gente vai ter que trabalhar essa timidez. Vai ter que conseguir. Tenha conhecimento. Mostre o seu valor e seja relevante. Se a gente começar agora, aqui no palco, uma conversa sobre Arduino, eu não vou ter o conhecimento. Eu não vou conseguir ser relevante. Porque eu não entendo de Arduino. Eu sei o que é. Eu sei como funciona. Eu sei para que que usa. E acabou. Eu não vou ser relevante. Eu vou conseguir acompanhar a conversa. Vou aprender. Mas, ouça muito e saiba quando falar. Eu não preciso só falar, porque eu estou no meio de uma conversa. Tem gente que fica ansiosa para falar. Vocês já viram isso? Vocês já viram gente assim? Nossa, eu preciso falar qualquer coisa agora para participar dessa conversa. Não, ache o momento certo. Fique calmo. Baixe a ansiedade. Saiba quando falar. E quando falar, fale alguma coisa que seja relevante. Vamos lá. Esteja preparado. Eu fui para um evento com um amigo e encontrei uma pessoa. É que ele está aí. Eu não posso falar. Ele vai ficar chateado. E aí, apresentei eles dois. Ele tem um trabalho artístico. E o cara que eu apresentei ficou muito interessado. Ele disse assim, Cara, então me deixa eu ver o teu portfólio. Me passa o link do teu portfólio. E ele disse o quê? Não tenho. Puts. Sempre esteja preparado. Evite esforços em vão. Se você já sabe que aquela porta não vai se abrir, dá uma volta nela. Ok? Vamos abrir outras portas. Use seu esforço para a coisa certa. É parte do trabalho. Ah, eu quero abrir um negócio de programação. Eu sozinho. Não, cara. Entende que o networking faz parte do trabalho. Não é só você ser um baita programador. Tá? Faz parte. Tenha disciplina. Networking é uma questão de disciplina. Alimente sua rede. Aquilo que eu mostrei lá, a rede aumentando, é isso aqui. Vamos alimentar essa rede. Se eu encontrar alguma coisa, sei lá, minha amiga Rafa aqui, que é jornalista. Se eu achar alguma matéria, algum artigo, alguma coisa muito legal sobre jornalismo, eu acho que isso não chegou até ela, eu vou mandar para ela, eu vou encaminhar para ela, eu vou alimentar a minha rede. Vamos voltar para o Westeros. Nosso mestre do networking, Tyrion, conhece Varys. Troca com várias ideias, são amigão. Varys conhece Daenerys. O que o Varys faz? Apresenta o Tyrion para a Daenerys. Porque a Daenerys precisa do quê? De uma mão do rei. E o que acontece? Tyrion vira a mão do rei da Daenerys. Outro exemplo com Tyrion, Tyrion precisa conversar com a sua amada irmã Cersei, mas esse caminho aqui, está complicado, ele não consegue chegar lá. O que acontece? O que a maioria das pessoas fazem, ele foi lá e conversou com o Bronn, que conversou com o Jaime, que conversou com a Cersei, e ele criou um caminho todo novo para chegar na sua irmã. Mas às vezes a gente não consegue chegar direto lá onde a gente quer, às vezes não nos escuta. Eu passei por isso agora recentemente. Eu queria fazer um evento num centro cultural e eu mandava e-mail e ligava e eu não conseguia chegar lá. Aí eu fui, ocasionalmente, num aniversário e aí me disseram assim, Rodrigo, esse aqui é o tal. Ele é diretor lá no Instituto que tu quer. E eu disse, sério? Sério. Aí eu falei, pô, não consegui conversar com ninguém lá. Segunda-feira minha reunião estava marcada. Assim que funciona o networking, tá, gente? E aí, para terminar essa questão do networking, eu vou usar uma citação do Maquiavel. E a gente sempre usa o maquiavélico como uma coisa ruim. E se vocês forem ler O Príncipe, vocês vão ver que ele não fala nenhuma maldade durante o percorrer do seu livro O Príncipe, né? Os muitos erros que um governante pode cometer, não saber se aliar no momento certo às pessoas certas. Se vocês precisam de um conselho sobre um negócio de Arduino, eu não posso falar sobre isso. Procurem a pessoa certa. Já que eu falei aqui sobre um livro, eu quero falar rapidamente sobre leitura e sobre o hábito de leitura. Que é um hábito, que para mim é muito importante. Vou continuar com o Tyrion, que é o meu guia nessa jornada em Westeros. Uma mente precisa de livros tanto quanto uma espada precisa de uma pedra de amolar. Não precisa levantar o braço nem nada, mas eu espero que aqui, neste ambiente, a maioria de nós tenha bem forte o hábito da leitura. O Jojen Reed, que é um personagem que talvez vocês não lembrem tanto, ele disse que um leitor vive mil vidas antes de morrer. Essa pesquisa é do Retratos de Leitura, uma instituição aqui do Brasil, e eles fizeram a pesquisa e descobriram que o brasileiro lê, em média, só dois livros por ano. Isso é uma média muito baixa. Em 2000 e... Vamos lá. Bom, benefícios da leitura, tá? Ajuda a dormir melhor, reduz o estresse, amplia o seu vocabulário, a gente aprende mais. Melhora a atividade cerebral, pensamento, raciocínio, imaginação, tudo isso faz parte, te deixa mais atraente. Atenção, você não vai ficar mais bonito, mas você vai ficar mais atraente, que na maioria das vezes é muito mais importante do que ser só bonito. Porque se a pessoa for só bonita, sei lá, dura só meia hora, né? Mas se a pessoa for atraente, saber conversar, não vai durar bem mais? Pô, aí, ó, bem mais. Abre seus horizontes, ideias novas, vamos pensar mais, vamos abrir o nosso leque de pensamento. E aprimora a sua empatia, e isso tá faltando muito no mundo. Empatia com o próximo. A gente tem que aprimorar a nossa empatia com o próximo. Em 2014, eu comecei a fazer uma lista de todos os livros que eu lia no ano. E eu cheguei a uma conclusão. Essa conclusão eu tive no ano passado. Em 2014, eu tive um ano muito bom. De trabalho, de relacionamento, de tudo. E eu li... Caraca, não consigo ver aqui nessa tela. Eu li 38 livros em 2014. Em 2015, eu peguei uma turma nova pra dar aula. Foi mega complicado. Foi um ano super difícil pra mim. E eu li 16 livros. Cara, esse ano foi muito, muito ruim pra mim. Em 2016, eu comecei a categorizar os livros que eu lia com estrelinhas. Até pra poder indicar depois. Rodrigo, me diz um livro bom. Peraí, deixa eu pegar minha lista. Olha só, esse aqui eu dei 4 estrelas. Eu achei que tava bom. E em 2016, 2017, eu fiz a mesma coisa. Em 2017, eu também tinha meta. Marquei quantas páginas eu li, sem estresse, sem me pressionar. Mas eu tinha ali a minha meta. Como a gente tá falando de leitura, e a gente tá falando de Guerra dos Tronos, Sam, um personagem... Ah, lá, gosto de Sam também. Personagem querido de muita gente, né? Agora eu vou baixar aqui o... Eu vou subir a régua do spoiler, tá? Sam é membro da Patrulha da Noite. E ele tem que sair da muralha e ele vai para a cidadela para estudar, para ser um mestre. Lá, ele tem acesso a um livro que dá uma informação muito importante pra ele sobre um cara importante da série. Só porque ele se prestou a ler aquele livro, ele parou aquela meia hora do dia dele para trabalhar o hábito da leitura. E aí, no final das contas, ele vai levar essa informação tão importante para um dos maiores líderes de Westeros. E já que a gente falou num líder, vou entrar no assunto liderança. E olha só, eu fiz essa palestra em São Paulo, na CPBR11, e essa parte da liderança foi a parte que todo mundo mais gostou. Então, meio que rola uma brincadeira, tá? Existem diferentes tipos de liderança. Presta bem atenção nesses personagens, tá? Bom, eu vou falar o tipo de liderança. E na sua cabeça aí, você pensa, quem que você acha que se encaixa nisso que eu vou falar, tá? O líder justo. Eu vou sempre dar uma força e uma fraqueza. O líder justo, ele é um cara protecionista. Mas, o seu ponto fraco é que ele não tem autopreservação. Daqueles personagens que estavam lá, quem tem esse perfil é o Nerd Stark. Nerd Stark é um cara que protege, mas também é um cara que se autopreservou bem pouco, né? Bom, quais são as características dessa liderança? Ele quer debater tudo com o grupo. Vamos conversar para ser mais fácil a gente tomar essa decisão. Eu quero tudo pelo povo, pelo meu rei. Eu quero o certo. Eu vou fazer isso mesmo que isso prejudique a minha família, porque eu sou justo. E a gente sabe o que aconteceu com o Nerd Stark. Se fosse o mundo real, o Nerd Stark seria esse cara, o Nelson Mandela. O Nelson Mandela foi um cara justo, foi um cara que queria tudo pelo povo. Ele prejudicou a sua família, ficou preso, mas ele sabia que o que ele estava fazendo era o certo. Outro perfil, opa, perfil paternalista. O perfil paternalista tem autoconfiança como sua característica principal, mas ele age emocionalmente. Dentre aqueles personagens, a Cersei, ela é a líder paternalista. O que que acontece? Tudo o que faz é para a proteção dos seus, o seu grupo, o seu círculo, né? Nada pode me atingir, eu sou intocável neste meu lugar. E a emoção na tomada de todas as decisões, a Cersei não toma uma decisão, usando o racional, tudo é emocional. Na vida real? Acho que sim, né? O líder visionário. Vamos lá. Pô, o líder visionário, talvez vocês não saibam, não vão sacar quem é o líder lá do personagem que eu vou falar. Mas quando eu der as características, eu espero, aqui neste grupo de geeks and nerds, que vocês saibam quem é o personagem da vida real, tá? O líder visionário, ele pensa à frente, ele olha lá no futuro, mas ele é um cara também vingativo. A Dani, a Dani é esse perfil, né? Estimula os liderados, vamos conquistar junto, compreem a minha ideia, eu tenho uma visão, me sigam e quem ficar na minha frente vai ser destruído. Na vida real, por favor, ninguém fique chateado. Mas esse cara tem o mesmo perfil, alguém acertou lá, que ótimo, fico feliz. O líder autocrático, ele quer resultados rápidos mesmo que a equipe esteja desmotivada. Dane-se a equipe, morra a Joffrey, né? Toma decisões sozinhos, desconsidera a opinião alheia, tanto faz o que vocês pensam. Decisões inconsequentes, não importa o que o grupo quer, é só o que eu quero. Eu não achei um cara na vida real para se servir de exemplo, tá? Mas eu achei o Frank perfeito para esse momento, tá? O líder dirigista, ele é motivador, mas também inconsequente em alguns momentos. Instruções claras e precisas, eu preciso que você faça isso. Bom nos discursos, ele motiva todo mundo, mas às vezes se rale. Júlio César, Júlio César tinha esse mesmo perfil, tá? Vamos lá, como a gente está falando num ponto forte, num ponto fraco, é sempre bom lembrar que tudo e todos nós, a gente tem uma questão de dualidade, tá? No Guerra dos Tronos, os personagens também têm. O Rob, ele está sempre entre o amor e a honra. É uma parada da família Stark, né? Ele está entre o amar e o dever. Aqui, amizade e família. Eu vou trair o Rob, eu vou trair o meu pai, o que eu vou fazer? Honra e família. Vontade própria ou a vontade dos meus pais. A dualidade está presente na nossa vida de qualquer forma, tá? Outro tópico que eu vou passar bem rápido, que já levantou a plaquinha lá, é equipes de sucesso. A gente falou em liderança, falou em networking, então vamos falar rapidamente sobre equipes de sucesso. E eu botei lá uma interrogação, será que elas são mesmo de sucesso? Qual é o melhor modelo para que eu crie uma equipe de sucesso? Será que é eu lá no topo? Ou será que era como fazia o Robert? Ou como o Caldrogo? Não sei, tá? Como a gente não tem muito tempo, eu não vou poder entrar tanto nesse assunto. As últimas três lições de Guerra dos Tronos que eu quero dar para vocês, deixar para vocês levarem para a sua vida. Vamos começar com o Ned, grande Ned. O homem que dá a sentença deve balançar a espada. Citação do primeiro capítulo da série Guerra dos Tronos, que na verdade, o que ele disse? Seja responsável pelos seus atos. Quem dá a sentença, balança a espada. É bem simples. Lembra o que o Stan Lee falou lá, né? Presta atenção em tudo o que está acontecendo. Sabe? É isso que ele quer dizer. Seja responsável pelos seus atos. Vários. Qualquer tolo com sorte pode nascer no meio do poder, mas conquistá-lo dá trabalho. Opa, volta lá. Perdi. Não importa a sua origem. Não importa a sua origem. Simplesmente trabalhe duro pelo que você quer. Não adianta chegar e dizer, nossa, aquele cara deu sorte. Não, aquele cara não deu sorte. Ele trabalhou um monte para chegar onde ele chegou. Qualquer cara que... Sei lá que vocês podem achar que ele deu sorte. Ele só deu sorte se ele jogou os números da Mega Cine e ganhou. Porque se não, ele trabalhou duro. E aqui, o nosso último, o cara do sorriso, o cara da neve. Às vezes, estradas diferentes levam para o mesmo castelo. O que eu falei lá atrás sobre networking, quando eu mostrei o Tyrion querendo falar com a Cersei? Às vezes, mais de um caminho existe para que a gente chegue no nosso objetivo. Tinha gente querendo tirar foto e eu estava passando no meio. Desculpa. Pessoal, tenho tempo para a pergunta, produção? Cinco minutos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então tá, pessoal. Para concorrer à edição ilustrada capa dura ou esse novo volume, do volume 1, que é menorzinho. Você não precisa de uma mochila inteira para carregar. Marca lá no Instagram ou no Twitter, arroba seu baque, arroba editoraleia. E usa a hashtag CPBS2. Quem gostou do que eu falei? As minhas redes sociais. O site que eu escrevo, que chama blog.seubac.com.br. Eu gostaria de terminar esta palestra fazendo um drop the mic. Mas eu descobri, da pior forma possível, que o pessoal da organização não gosta muito quando a gente joga o microfone do chão. Então, simbolicamente, pessoal, muito obrigado por terem vindo, por terem enchido esta palestra. Um beijo grande para todo mundo. Tchau. Valeu!